Olá, bom dia! Essa é mais uma devocional feita para abençoar o seu dia. Nossa reflexão de hoje tem como título Seja o Exemplo. E o texto está lá em 1 Timóteo 4, 12, que diz assim Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A juventude é um tempo de sonhos. O jovem observa o mundo e denuncia com fervor as injustiças, as contradições ao seu redor. Acredita que pode conseguir mudanças nas situações outros tenham fracassado ou desistido. Da mesma forma, na igreja, muitas vezes o jovem exige ser ouvido e levado em consideração. Com grande frequência, essas demandas são marcadas por falta de afeto e respeito por aqueles que se encontram ao redor. Paulo valorizava os jovens e ordenou a Timóteo que, apesar de ter um caráter tímido, não permitisse ser desmerecido por ser jovem. Observe, porém, que o método que Paulo apresentou para ele conquistar o respeito, por meio do seu comportamento exemplar. É exatamente nesse ponto que a maioria dos jovens fracassa. Eles têm entusiasmo, paixão, mas faltam um tipo de vida que dê respaldo àquilo que eles exigem. São capazes de apontar com facilidade os erros na vida dos outros. E percebem serés da forma mais fácil de encarar o problema. Paulo, ainda não caminharam o suficiente pela vida para encontrarem soluções reais e práticas para as dificuldades enfrentadas pelo ser humano. Paulo recomendou a Timóteo que não se deixasse levar por discussões e argumentos. Seis vezes, nas duas epístolas, o apóstolo advertiu que não seria bom levar adiante o plano de Deus com excesso de palavras. Ao invés disso, o apóstolo o despertou a cultivar um estilo de vida capaz de lhe dar o direito de ser ouvido. Para o líder jovem, este é um desafio difícil. Ele deve aprender que identificar os erros de uma igreja ou de seus líderes pouco ajuda na implementação de uma mudança profunda e duradoura. O desafio é mostrar com o comportamento a existência de alternativas. Quando eu ainda era solteira, eu apontava com muita facilidade para os erros dos meus pais. Depois que eu casei, no tempo certo chegaram os filhos. E logo comecei a ver que a teoria de como ser um bom pai e como ser uma boa mãe não era tão fácil de ser colocada em prática. Não somente isso, eu logo percebi que eu estava cometendo os mesmos erros que, em outro tempo, eu tinha denunciado como inadmissíveis. O jovem que assume o desafio de cultivar uma vida em que o comportamento e a pureza saltem à vista, será tomado em consideração sem ter necessidade de buscar esse reconhecimento. O motivo é claro, as teorias são muitas, mas a vida fala mais alto do que as palavras. Agora para para pensar, teve um autor, e ele era poeta também, em inglês, Oscar Wilde, uma vez ele disse Nesse mundo, os jovens estão sempre dispostos a compartilhar com os adultos o amplo benefício da sua falta de experiência. Este é sem dúvida um comentário irônico, mas não deixa de ter alguma verdade. Se você é jovem, permita que a sua vida fale mais alto do que as suas palavras. E é claro, que esse texto hoje, essa reflexão de hoje foi voltada para os jovens, por conta do versículo. Mas cabe a todos nós, as nossas atitudes, o nosso exemplo, a nossa vida, ela deve falar muito mais alto do que aquilo que a gente simplesmente fala. Amém? Vamos orar? Amém? Pai querido, obrigada por mais um dia, por mais uma palavra. Obrigada pelo teu zelo e o teu amor pelas nossas vidas, que nos orienta todos os dias a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que esse caráter de amor, que esse caráter de amor esteja em nossa vida, de uma forma muito clara, a ponto das pessoas notarem a luz do Senhor brilhando na nossa vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco mais esse dia e nos ajuda a mostrarmos o exemplo que o Senhor nos ensinou. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.